Após as diversas polêmicas envolvendo uma possível taxação das compras realizadas em empresas como a Xim e a Shopee, no início desse ano, muitas pessoas começaram a ter os seus pacotes de valores baixos taxados, coisa que não acontecia antes. Eu mesma, em três anos no aplicativo da Xim, nunca havia sido taxada. Eu mantinha minhas compras abaixo de R$ 250,00 e sempre elas passavam ilesas pela fiscalização. O que mudou esse ano, onde eu já tive quatro compras com valores abaixo de R$ 100,00 tributadas. Então, o que está acontecendo? Vamos ver no vídeo agora. Oi, oi gente, Anny aqui. E antes de continuar falando sobre esse assunto, você sabia que no Cuponomia é possível resgatar os melhores cupons de desconto para milhares de lojas? São mais de 2 mil lojas parceiras, inclusive tem cupons para a Xim. Olha que maravilha, tudo que a gente quer, né? Além disso, em algumas compras você recebe cashback. Você se cadastrando no site, sempre que tiver um novo cupom, você pode ser avisado por e-mail. Eu estou mostrando aqui na tela ao lado para vocês algumas opções que aparecem de cupons para a Xim e como usar. É bem legal e prático, né gente? E para acessar, basta clicar no link aqui na descrição, tá bom? E digitar o nome da loja que você quer encontrar no campo de pesquisa. Voltando aqui ao tema do vídeo, após a troca de governo, no início desse ano, muito foi discutido sobre a implementação de uma nova tributação para compras internacionais, ou seja, taxação. Porém, é preciso enfatizar aqui que a taxação para compras virtuais no exterior sempre existiu. O que acontecia, no entanto, era que algumas empresas burlavam o sistema para garantir a isenção da tarifa aos consumidores, visto que a regra de isenção era para envios internacionais de pessoa física para pessoa física, onde contava com a isenção dessa taxação para compras de até 50 dólares, o que corresponde mais ou menos cerca de 250 reais. Para vocês entenderem melhor, as empresas alegavam que as compras estavam sendo realizadas entre pessoas físicas, visando livrar-se da taxação. Porém, na verdade, as vendas eram propostas por pessoas jurídicas, empresas. Mas, gente, presta atenção aqui porque isso é muito importante. Nós, compradores da XIM, sempre corremos o risco, no passado, antes de todo esse rebuliço, de sermos taxados, uma vez que a empresa é uma pessoa jurídica e estava enviando para a pessoa física, no caso, a gente. Então, nesse caso, já era previsto incidir a taxação de até 60% do valor da mercadoria. E aí fica aquela pergunta, mas então, por que que desde que tudo isso aconteceu, as compras que antes não eram taxadas, agora estão sendo? Bom, gente, o que acontece é que antes muitos pacotes passavam despercebidos. A fiscalização não era tão rígida, mas agora não é mais assim. A fiscalização tem sido dura e contínua. Se antes o pessoal da receita deixava muitos pacotes passarem, agora é diferente, pois existe uma cobrança muito maior em cima de tudo isso. Ou seja, eles estão realmente pegando no pé, rigorosamente fiscalizando e taxando muito mais pacotes que antes. E é por isso que muitos pacotes de compras pequenas que antes eram ignorados por eles, agora são taxados em até 60% do valor do pacote. Existe também outra teoria que circula aí pela internet. Eu não tenho como dizer para vocês se ela é verdadeira ou não, mas o que se relata é que, além do que foi dito aqui anteriormente, você também estaria contando com o fator sorte. Da seguinte forma, chegam ao Brasil diversos contêineres de mercadorias por dia, vindas do exterior. O que se diz é que são escolhidos aleatoriamente determinados contêineres que serão taxados. Logo, tudo que estiver ali dentro, sendo de baixo valor ou não, será tributado. Bom, gente, eu espero ter esclarecido para vocês o porquê de tantas encomendas de baixos valores estarem sendo taxadas. Só esse ano eu já tive quatro encomendas de valores abaixo de 100 reais tributadas, algo que nunca tinha acontecido antes, e é justamente por conta da fiscalização estar mais rígida. Mas, ainda assim, será que vale a pena pagar a taxa? Receber o produto? Bom, tem vídeo aqui no canal, que vai aparecer no final desse vídeo, explicando o que você precisa saber sobre isso. Além disso, nele eu também te mostro como solicitar o reembolso de 50% dessa tributação, o qual a XIM oferece como cortesia aos seus clientes que foram pegos pela receita. E, se você assistiu até aqui, saiba que é possível resguetar um desconto extra de 10 reais para somar com os seus cupons e pontos nas compras da XIM. Pois é, gente, é o desconto de afiliado. E para usar ele, você vai lá no seu perfil, clica em Minha Referência, vai inserir o código BR73954G, ele vai aparecer sempre que você atingir 200 reais. O código expira a cada 90 dias, então já anota aí no seu bloco de notas para quando ele expirar você inserir novamente. Parece pouco, né, 10 reais, mas muitas vezes eu já deixei de fazer compras por conta que não tinha esse limite no cartão. E, combinando com cupons e os pontos no aplicativo, somando tudo, dá um baita desconto final. É isso, gente, até a próxima! E, combinando com cupons e os pontos no aplicativo,